Mas nós nunca deixaremos de lembrar os múltiplos talentos de Milani, um ator que fez muito pela televisão brasileira. Então, vamos matar um pouquinho essa saudade. Vamos lá! O paulista Francisco Ferreira Milani iniciou sua carreira aos 13 anos de idade trabalhando na rádio Piracicabos. E em mais de 50 anos de profissão, exerceu várias funções. Foi ator de TV, teatro, diretor, dublador, locutor. Na tela grande, o ator participou de 15 filmes, entre eles os clássicos. Eles não usam black tie, baseado na peça homônima de Gianfrancesco Guarnieri e Terra em Transe de Glauber Rocha. Aí eu resumiria Milani, paixão, muita paixão, muita confiança no futuro. A consciência da sua limitada participação nesse processo, mas não desprovida da consciência da importância dessa participação. Isso, no meu entender, foi Francisco Guarnieri. Meu pai trabalhava em quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Sempre foi assim, dublando, dirigindo, atuando, fazendo locução, publicidade. Me lembro, fazendo gota d'água, fazendo alegro desbum, fazendo tantas peças que eu fiz nesses anos todos de trabalho. E o Carlo, a Ana Maria, o Zé Eduardo, pequenininhos, sentados na coxia, assistindo. Meu pai nunca foi de ficar buscando inflexão. Não, porque ele sempre trocou muito com os colegas. Era olho no olho. E ouvir, né? Ele sempre falou isso. Mesmo quando você estiver dirigindo, faça com que os atores se ouçam em cena, porque muitos estudam muito e bloqueiam os seus ouvidos. E quando chegam, esquecem do principal, da interpretação, que é jogar e contracenar. Isso é uma coisa fantástica, né? Você passar o bastão e a molecada vai em frente, fazendo melhor do que você fazia. A primeira participação de Milene na TV Globo foi em Irmãos Coragem, de 1970, onde interpretou um promotor. Depois disso, o ator participou de mais de 14 novelas e 10 minissédios. Eu me lembro que na Avenida Rio Branco, a gente estava filipetando. Eu me lembro que uma pessoa passou e disse, espera aí, você aqui, o que você está fazendo? Não, é a filipeta da minha peça. Pô, você está desempregado? Está fazendo filipeta na Avenida Rio Branco? Entendeu? Então, e o Milene dizia assim, ó, o negócio é o seguinte. Não liga. Pega a filipeta e bufa, 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 bufa. E vai soltando a filipeta e não se preocupe. Então, o Milene era de ir para a rua, entendeu? E pouco se importava de fazer a filipeta da peça. Nossa, era quase um trabalho artesanal. Um trabalho mesmo de pegar o público e levar para dentro do teatro. Ô, coitadinha da Terezinha. Não tem que ir, desculpe, vai? E, surpreendentemente, Milene era um músico, né? Tocou piano. Eu gosto muito de tocar piano. Já fui pianista, inclusive, mas acabei abandonando a carreira de pianista em função do trabalho de ator. Na arte do humor, Milene criou tipos inesquecíveis, como o contestador Pedro Pedreira, da Escolinha. Há controvérsias. Como há controvérsias? A controvérsia é esse mesmo. Esta aí, na realidade, é a primeira versão. O intolerante Saraiva. Pergunta de outra tolerância zero. Pão Duro Cambizes, do Zorra Total. E aproveita que eu estou gastando. E o mal-humorado chefe da Armação Ilimitada. Eu sou o chefe. Ô, chefe! Ai, minha filha está me pressando contra a parede! As minhas recordações com o Milene são sensacionais. Porque a gente, no Armação Ilimitada, era um cenário fixo. Então a gente gravava sempre, por exemplo, as quartas-feiras naquele cenário. Então a gente fazia quatro, cinco cenas diferentes num dia só de gravação. Então a gente passava o dia inteiro juntos, né? Brincando, conversando, mudando de roupa. Tinha muita caracterização. Às vezes ele estava vestido de flor, outras vezes de porco. Enfim. Então era muito divertido. Ai, chefe, o senhor está cheio de dedos. Eu? Cheio de dedos? É, chefe, o senhor vai, desembucha. E ele era o tio Mala aqui na Grande Família, né? Então foi muito bacana estar com ele de novo. Tendo vivido toda essa fase no início da minha carreira, né? Ter tido a oportunidade de estar com ele, aprender tanto. A pessoa maravilhosa que ele era, tá? Então foi barato. Sorte é do Mendonça. Até no hospital deve ter comida melhor do que essa. Alguém vai querer aqui, ó. Bom, as mais velhas primeiro, né? Tio Juvenal, por favor. Não, 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 não. As visitas primeiro, serve o bem só. Na década de 80, trabalhou como diretor do humorístico Viva o Gordo, estrelado pelo seu querido amigo, Jô Soares. Eu convidei o Milani para dirigir o Viva o Gordo, porque nós tínhamos um relacionamento diário, e eu sabia do potencial dele. Como ator, indiscutível, já mais do que provado, e como diretor também. Tá vendo? Quem foi rei sempre é a majestade. Tá vendo como é que se trata uma pessoa? Importante! E ele disse que sofria muito, porque aí você, como diretor, tem que recusar vários pedidos. Um monte de pessoas que vêm pedir para trabalhar, e aquilo doía nele. Eu sei que ele sofria de enxaquecas terríveis por causa disso. Até o dia da eleição não dá para aprender. Que se tiver, muita gente vai dizer. Era um amigo maravilhoso, uma pessoa com quem você podia contar. Quando eu voltei para a Globo, eu fiz questão que ele participasse. Eu fiz um quadro, brincando com agora o equipamento técnico que eu ia contar, e ele fazia um técnico que vinha consertar um microfone no meio disso. E ficou um quadro super engraçado. O que me deixa também muito feliz, é ver... Com uma equipe de primeiros. Uma equipe que sabe tudo aquilo que é necessário, para que o programa corra bem. Amanhã, o video show continua com homenagem ao nosso querido Milano. Mostrando um pouco mais da vida desse artista inesquecível, que nunca saiu de nossos corações.